Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai ter um papo sobre o State of Play que vai rolar amanhã, dia 25 às 19 horas e que vai ser transmitido aqui pelo canal, ainda não sei se no YouTube ou na Twitch. Fique de olho aí porque eu não sei se eu vou conseguir transmitir nos dois ao mesmo tempo. Isso é proibido fazer lá segundo as regras da Twitch, mas de vez em quando a gente dá o jeito. Então se você quer acompanhar comigo, fica de olho no canal. Bom, antes da gente começar o vídeo, que eu quero fazer uma apanhada geral aqui, além de falar só sobre o State of Play de amanhã, eu quero fazer uma apanhada geral sobre como está a situação dos consoles da nova geração, nesse momento o Xbox Series X, o Xbox Series S e também o PlayStation 5. Bom, dá a minha opinião também sobre o que esperar desses consoles nesse ano de 2021. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, é importante que você se inscreva que vai continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da inscrição, a GVGMOL, o Terabate Shop, também o App no Futebol, você ficar por dentro da última rodada do Brasileirão. Agora transmite também o campeonato alemão e francês via aplicativo. Se você for comprar um console de nova geração ou qualquer outra parafernália para você usar na sua casa, links na descrição, Amazon, Americana, Submarino. Se você comprar, você vai estar ajudando o canal. Me segue lá no Twitch, arroba louco baltar, para acompanhar as lives. Bom, pessoal, eu ia fazer o vídeo sobre o State of Play, para chamar a galera, para comparecer aqui, porque a galera não tem assistido mais tantos vídeos. Eu sei que eu dei uma sumida, mas a galera curtia muito esses eventos com tradução simultânea aqui do canal. A gente vai estar transmitindo o State of Play amanhã. A gente acompanhou praticamente todos, eu acho que todos os eventos State of Play do ano passado. Alguns foram maneiros, eu achei que, de uma forma geral, foi melhor do que o que a Microsoft apresentou. Mas eu acho que aquilo ali foi só uma impressão errada, talvez, né? A Microsoft e a Sony estão muito devagar nesse início de geração. A gente viu aí o Demon's Souls, que era só mais um Dark Souls. Terrível, né? Terrível não, bom, mas é mais do mesmo no PlayStation 5. E a gente viu o The Medium, até agora, no Xbox, que eu achei interessante. Ainda não joguei, mas pretendo jogar. Me parece ser um jogo bem maneiro. Mas a verdade é que está tudo muito devagar. E a Sony falou que no State of Play a gente vai ter novidade sobre, acho que, 10 jogos, né? Alguns jogos novos vão ser apresentados. E também os jogos indies. Em algum vídeo, se eu não me engano, o vídeo que eu fiz aí do Bitcoin, e tal, ou algum vídeo anterior, Little Devil Inside, eu falei que a gente, além de estar carecendo de bons jogos nesse momento, além de estar carecendo de bons jogos nesse momento, a gente também está sem promessas de bons jogos, principalmente de franquias novas. A gente tem aí, do lado da Microsoft, tem o Halo, né? A gente não sabe o que vai acontecer lá com o Halo, que, na minha opinião, já foi para o Halo há muito tempo. No lado da Sony, a gente tem o Horizon, Forbidden West, que vai sair no PlayStation 4 também. Ou seja, não é mais tão interessante assim. Esse é provavelmente mais um Horizon igual a gente viu o outro. O God of War, Ragnarok, que eu acho que a gente não vai ver esse jogo tão cedo, né? O último foi terminado em 2018 ali, talvez um pouquinho antes de 2018, para lançar em 2018. E eu acho que é pouco tempo, né? Quatro anos aí, é pouco tempo de desenvolvimento para fazer o novo God of War. O God of War nem é um jogo tão, tão elaborado assim, mas é um jogo grande da Sony, né? E não pode dar mole de soltar um God of War, que é, talvez, a principal franquia da Sony aí, junto com o Last of Us e tal, e o Uncharted. Não pode dar mole de lançar um jogo assim. E o Gran Turismo, né? Na parte da Sony ali, a Microsoft tem o Forza e tal. E tirando isso, tem o Hatch and Clank ali, tem alguns jogos que a Sony tem prometido aí. Mas, cara, Kena, né? Que o Kena acha que vai ser multiplataforma. Mas, na minha opinião, até agora, é muito pouco. Né? É muito pouco. E esse pouco dificulta muito a vida de quem optou por um PlayStation 5. Muita gente me pergunta aqui, muita gente me manda mensagem, e não é aquela tática dos youtubers, não, né? De falar, pô, muita gente tá pedindo pra eu fazer isso. Não. As pessoas me mandam mensagem mesmo, perguntando, pô, Walter, eu tenho um PlayStation 4, Fetch, um PlayStation 4 Slim. Pô, será que vale a pena trocar pelo PlayStation 5? E isso foi uma coisa que eu falei aqui desde o início. Quando todo mundo percebeu, né? Isso era óbvio que ia acontecer. Os jogos do PlayStation 4, eles iam estar disponíveis no PlayStation 5, né? Isso era óbvio que ia acontecer. Até porque ninguém aceitaria comprar um videogame novo sem ter acesso a sua biblioteca antiga. Então, isso era muito óbvio. Isso fez parte dos planos lá, quando as empresas mudaram pra essa arquitetura x86. Mas quando percebeu-se que os jogos novos, os jogos novos do PlayStation 5, também iam estar disponíveis no PlayStation 4. Fudeu. É a mesma coisa de por que eu vou trocar de placa de vídeo. Se a minha placa de vídeo hoje roda todos os jogos. E roda minimamente bem, relativamente bem. Pra quem tá acostumado com... Pra quem jogou Bloodborne, cara, que não funciona, ou funciona 15 quadros. O cara joga qualquer coisa. Em qualquer resolução, com qualquer gráfico. Jogou Bloodborne, cara, você tá imune a qualquer outra coisa. Porque aquela porra não funciona. É terrível. É terrível. Simplesmente não funciona aquilo lá. E... Aí, então... Pra que serve o PlayStation 5? Pra você jogar o Demon's Souls? Que é só mais um Bloodborne, pelo menos funciona. Mas é só mais um Bloodborne. Eu joguei aquilo lá. Fiz uns vídeos aqui, né? Que ficou puto. Que eu falei que o jogo era só mais um Dark Souls. Aí, nego... Pô, baltá, mas o Demon's Souls foi primeiro, cara. Não pode ser o Dark Souls. Mas eu falei que o jogo... Era... Era um... Remake. Tendo a ver de remake. Aí, nego ficou mais puto ainda. Nessa eu vou perdendo inscrito. Mas... É... Parece que hoje em dia... Não tem muita diferença. Entre um PC... Né? Porque você troca de placa de vídeo ali. O console que você troca de placa de vídeo pra jogar... Os mesmos jogos do passado. E... E o Xbox também. É a mesma coisa. Inclusive, agora o Xbox... A Microsoft lançou... Um... Um Xbox mais fraco, né? Que é o Series S. E o Series X. E isso dificulta muito a vida da Sony. Dificulta tanto a vida da Sony. Porque no caso da Microsoft... Você paga pouquinho ali. Paga uma quantia simbólica. Pra jogar todos aqueles catálogos lá de jogos que... Todo... Todo cara que... Todo gamer... Que se preza. Já jogou todos os jogos. Mas eu acredito que tem muita gente ainda... Que tá entrando agora. Que não teve oportunidade de jogar muitos jogos. Que só agora teve dinheiro pra comprar um console. Pra montar um PC. Então o Game Pass vale muito a pena pra esse tipo de pessoa. O cara que optou pelo Playstation... O cara tá ferrado. Por que o cara pra jogar um Mortal 11... O cara vai pagar... Sei lá... 200 reais naquela porra. O cara quer jogar um Resident Evil 4. Pô, não tive os consoles. Não tive PC. Pô, vou jogar um Resident Evil 4, né? Não sei se tá no Game Pass essa porra. No PC tu baixa pirata. Bota um monte de mod. O caralho. Joga com o Esk. Joga com o Kratos. No PC é assim. Joga com o Arthur Morgan. Mas no Playstation 5... O cara que optou no Playstation 5... O cara tem que pagar... Sei lá... 150 reais. No Resident Evil 4. Que aparece direto aí na Steam... Por, sei lá... 20 reais... 15 reais... 5 reais. Então os jogos por parte da Sony... São muito caros. Você não tem nenhum benefício... Em comprar o Playstation 5. Ah, tem ali o Days Gone... 4K... 60 FPS agora... Tem o... O God of War. Mas todo sonista que se preze... Já jogou esses jogos. Todo sonista que se preze já jogou. Eu já joguei. E nem sou um sonista. Então, cara... A vida do console fica cada vez mais complicada. E juntando isso tudo... Do console da Sony... Então, o console da Microsoft... Nesse momento... Para quem não teve... Nesses últimos anos... É interessantíssimo. Porque o cara acaba pagando ali... Pouquinho... Para jogar aquela porra toda. Ah, não tem dinheiro... Vai de Series S. Ah, tem dinheiro... Quer jogar em 4K... Vai de Series X. Entendeu? Não sei... Mas parece que o suporte... Da Microsoft... Para os jogos antigos... É um pouco melhor. Não tenho certeza... Posso estar falando besteira aqui. Não lembro a última vez... Que eu vi um Xbox... Na minha frente. Mas... No caso da Sony... Não... Não me parece... Muito interessante... Nesse momento. Tanto que... Tanto é difícil para a Sony... Competir com... Com essa... Essa prática... Predatória... Da Microsoft... Que enxergou... Um mercado... Que... Que está se modificando... Está se moldando... Que a Sony... Decidiu... Começar a lançar os jogos... Para o... Do Poderoso... No PC... Né... Porque são jogos... Que ela já vendeu... Todo sonista... Já comprou... E agora... Vamos disponibilizar... Esses jogos no PC... A galera do PC... Fica achando assim... Não... Porque vai sair... O God of War... O Ragnarok vai sair... Né... Vai sair no PC... É igual o... Os jogos que aparecem... Nesses eventos... Genéricos aí... Que tem... É 3... Aparece o jogo... O cara fala... Pô... Esse é exclusivo do PlayStation... Esse é exclusivo do PlayStation... Não cara... Esse é é multipataforma... Aparece o ralo lá... É o cara... Pô... Esse é exclusivo... Esse é exclusivo do PlayStation... Não cara... O cara acha que todos os jogos... São exclusivos do... 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 Do PlayStation... Mas no caso do... Do PC... Então tem muita gente... Achando que... Os jogos que a Sony... Está lançando agora... É... Vão sair no... No... No PC direto... E... Cara... Na minha opinião... Isso não vai... Assim não vai acontecer... Assim não vai acontecer... Porque aí você perde o sentido... A Microsoft ainda tem ali... O ecossistema dela... O Windows 10... Né... Mas a... A... A Sony não tem essa porra... Né... Então não faz sentido a Sony... Lançar o God of War Ragnarok... No PC... Né... Vai piratear aquela porra... Vai rodar melhor... Que o DLSS... O caralho... O 8K... Uma... É Ray Tracing... Um monte de porra... Né... Então não faz sentido nenhum... Você acaba... Totalmente com o sentido... De existir... Um Playstation... O que a Sony está tentando fazer... Na minha opinião... É... Bom... Soltou o Days Gone... Soltou o Horizon... Soltou o Death Stranding... Porra... O cara... Aí sai... Aí anuncia lá... Ah... O Days Gone 2... Sei lá... Não sei se vai ter... Horizon 2... Bloodborne 2... O cara fala assim... Caralho... Joguei agora... Quando é que vai sair? O cara acabou de jogar... O jogo que o Nego já jogou há 3 anos atrás... 4 anos atrás... Pô... Quando é que vai sair o próximo? Pô... Vai sair o Playstation... É... No meio do ano... É o cara... Caralho... Eu vou ter que comprar um Playstation... Porque eu quero jogar essa porra... Então eu acredito que a estratégia... Da Sony... É... No momento é essa... Porque na verdade... Não tem como competir... Não tem como competir... E além disso tudo... Além de não estar sendo... Uma boa... É... As pessoas adquirirem... Esses consoles de nova geração... É o fato de que o mercado ainda não normalizou... Você não consegue achar... Esses videogames para vender... E quando você acha... Tem gente pedindo 7 mil... 8 mil... A mesma coisa que está acontecendo com as placas de vídeo... Cara... No PC... A mesma coisa... A placas de vídeo apareceu por 4 mil... Agora está 8 mil... Os consoles apareceram ali por 4, 700... Eu avisei... Para quem não tinha o Playstation 4... Beleza... Até valia a pena ali... Você comprar o Playstation 5... Para você que não jogou os jogos do Playstation 4... Porque aí você tinha lá... Todos os jogos do Uncharted... Lá com o Sullivan... Cinco jogos... Do Uncharted... Você tinha lá o World of War... 3... 4... Você tinha alguns jogos... Que você podia... Desfrutar com o Playstation 5... Mas... É... Muita gente falou assim... Ah não... Daqui a pouco vai normalizar... Depois eu vou comprar mais barato e tal... E agora a parada ficou mais cara... O videogame ali que a maioria pagou... Acho que 4 mil... Na versão... Eu paguei acho que 4 mil e 100... Alguma coisa assim... Nessa versão... Sem o DVD... Sem o Blu-ray... É Blu-ray... E... Os outros acho que era 4 e 500... Acabou diminuindo ali... Uns 500 reais por causa da nova lei... Bolsumite 2018... Então... Está complicado... E assim como as placas de vídeo... Eu não vejo tanta... Sei lá... O que conf... Eu não vejo um horizonte assim... A parada vai... Daqui a pouco vai cair o preço... De novo né... Porque na Amazon não aparece... Na Americanas não aparece... No Shoptime não aparece... No... Nessas lojas online... Oficiais... Não aparece... Só aparece naquelas outras lojas menores... E os caras estão metendo a mão... Porque não tem... No mercado... E tem muita gente... Querendo comprar... Então a situação cara... É... É... Caótica... Né... E a recomendação que eu posso fazer... Para vocês... É... Se é que vocês se interessam... Nas minhas recomendações... É... Porra... Tem o Xbox antigo... O One X... O One... Chega com o Xbox... Espera para ver o que vai acontecer... Né... Até o Series S está caro para caralho... Está 4 mil... Sei lá... Que negócio está vendendo... Pelo menos aparece lá naqueles vendedores... Avulsos lá da Amazon... 4 mil... Sei lá... Então você tem o Playstation 4... Fica com o Playstation 4... Você tem o PC... Com uma placa de vídeozinho ali... Razoável... Um processador razoável... Fica com o PC... Porque... Ou então se você é um cara que tem dinheiro para caralho... Está no foda-se... Aí você compra o que você tem que comprar e foda-se... Mas a galera que procura um... Um... Um custo-benefício... Ou... Não se sente bem... Em ser passado para trás... Né... Pagando algo... Que você tem certeza absoluta que não vale aquilo ali... Né... É... Espera... Espera... Né... Principalmente se você tem ali... O Playstation 4... Então é uma situação... Péssima... Eu não me lembro... Exatamente como foi... O lançamento dos consoles antigos... Né... Deve ter sido complicado também... Mas... Eu também não lembro se tipo assim... Se muita gente comprava aqui no Brasil... Os consoles... No lançamento... No Playstation 2... Eu lembro que foi... Que pouquíssimas pessoas tinham... Né... No Playstation 1... No lançamento então... Pouquíssimas pessoas conheciam o console... Mas acho que no 3... E no 4... Principalmente o 4... Que eu não rodava os jogos do 3... Deve ter sido bem complicado... No início da geração... Né... Não valia a pena... De você comprar o videogame... Com pouquíssimos jogos... Agora... Me parece que as empresas... Relaxaram um pouquinho mais... Até... Em relação aos jogos... É... Anunciados... Pro lançamento... Porque você tem toda a biblioteca antiga... Né... Então a Sony fez aquele... Pass Plus Collection... Aquela porra lá... A Microsoft falou... Aqui... Todos os jogos ruins... Estão disponíveis para você... É só você pagar aqui... É... Um real... Sei lá... No Game Pass... Que agora aumentou... O meu Game Pass... Cara... Estou pagando 40 reais... Naquela porra... E não... Não... Aumentou o preço do Game Pass... Cara... Vou processar... A Microsoft... Por causa disso... Que... Pô... Os caras dão uma parada para a gente... E depois começam a cobrar... 40 reais... Um absurdo... Então... Nesse State of Play... Vamos ver... Se... Pelo menos apresentam... Alguma coisa... Mais interessante... Para a gente... E... A gente fica na guarda aí também... Da Microsoft... Trazendo novidades... E... No PC... A gente também... Vai esperando... Vai jogando Valheim... Pessoal... Segue lá no Twitch... Arroba Loco Baltar... Se você quiser acompanhar as lives do canal... A gente zerou... O God of War 3 lá... Foi muito maneiro... A saga... Ainda não decidi... Qual vai ser o próximo jogo... Se vai ser o Mafia... Se vai ser o Bully... Se vai ser o... O... LA Noir... Se vai ser o Desgonha... A gente ainda não... Não decidiu isso... Mas... Dá um... Dá uma olhada lá... Vira Prime... Se você quiser ajudar o canal... Agora tem a extensão... Do Prime Consciente aí... Que você vai baixar ela... Vai estar lá... Vira Prime no canal... Não precisa ser Prime lá no canal... Vira Prime lá... Baixa a extensão do Prime Consciente... Que ela vai renovar ali todo mês... O seu Prime... Isso vai ajudar bastante... O... O Streamer... Nessa batalha... Diária... Que é a Streamar... Então eu conto com o apoio... De vocês... Deixem aí nos comentários... O que vocês estão achando... Desse início de geração... Dos novos consoles... E o que vocês estão esperando... Pelo menos para esse ano de 2021 aí... Porque parece que vai ser... Sombrio... Um grande abraço a todos... E até a próxima... Um grande abraço a todos... Um grande abraço a todos... Um grande abraço a todos... Um grande abraço a todos...